No nosso artesanato, Cida Frias, hoje, como vai? Tudo bem? Tudo e você? Muito bem. Que peça mais linda que você trouxe. Obrigada. Olha, é um porta-panetone, mas que a gente pode usar durante o ano inteiro para guardar tanta coisa, né? Inclusive, eu trouxe uma caixinha com tecidos diferentes para ver que tem outra opção que não só o porta-panetone, fazer em outros trabalhos também. E o legal é justamente isso, né? A gente aproveitar uma peça no Natal e que depois a gente consiga readequá-la para as outras épocas do ano, né? E tem várias opções. Eu fiz um porta-guardanapo com as mesmas florezinhas. E tem muita gente que usa essas flores em uma proporção menor até para decorar. Opa! Ah, ela soou? É verdade, olha lá. Fica lindo, né? Fica. Muito legal. E tão facinho de fazer, tão baratinho, né? Não é? Verdade. Bem-vinda, viu? Obrigada, Cade. Até já. Voltamos já para o nosso artesanato. Hoje vamos te ensinar a fazer um artesanato lindo até para você poder guardar o seu panetone. Como vai, Cida? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada, Cade. E essa aula, você disse muito bem, a gente consegue também preparar outras peças para outros momentos do ano, né? Justamente. Exatamente. E o custo é baixo? Então, assim, só ficou um pouquinho mais alto por conta da caixa que é redonda. Ah, tá. E a sexta vada, redonda, elas ficam um pouco mais caras, né? Tá. E tecidinho vai até bastante por conta das flores, mas os tecidos também não são assim tão caros. Então, se eu quiser escolher uma caixa num outro formato, mas em conta, né? Inclusive, tem ali pretinha, se você quiser, uma menorzinha. Ah, aqui, né? Essa aí, é isso. Olha aqui embaixo. Ô, Riquinho, pega um paninho úmido para mim, por favor. Olha que linda que fica, ó. O bom é justamente isso. Posso escolher não só as caixas redondas, mas em outros formatos, né? Na sexta vada ela fica bonita, até na quadrada eu já fiz. Muito lindo, viu? Vamos notar os materiais, ó. O que a gente vai usar? Tecidos de algodão. Aqui a ideia é fazer a caixa para o Natal, então com motivos natalinos. Entretela. Entretela. Porta panetone em MDF. Porta panetone em MDF. Cianinha dourada e também cianinha prateada. Linha 10. Aquela linha de pipa. Cordão São Francisco. Cordão São Francisco. Agulhas. Lápis. Centímetro. Cola branca. Cola pano. Pincel chato. Tesoura. Tesoura de picotar. Pistola de cola quente. Refio de cola quente. Bandeja de isopor. Paninho de limpeza. Fitas para acabamento. Os moldes. Espátula. E o palito de churrasco. Só isso? Só isso. Por onde começaremos? Cida? Eu vou só tirar aqui do... Só para abrir o espaço. Então é assim, Cateau. O que eu começo a fazer? Vou começar pela tampa. Para facilitar, né? É, um pouquinho mais. Então é assim, eu não vou cortar os tecidos para dar tempo de concluir a caixa toda, mas na explicação tenho certeza que ela já entendeu. Então assim, o que eu faço? Eu vou medir o diâmetro da tampa externa, tá? Deixando um meio centímetro para eu fazer uma bainha de acabamento, tá? Vou cortar essa faixinha, no caso aqui, olha, eu não dou medida porque é aquela coisa. Depende da caixa, né? Depende da caixa, né? Então eu vou medir aqui. Aqui, Cateau, a partir daqui, descendo, para eu descer o tecido, ó. Que fique na bordinha aqui. E vou descer o tecido, certo? Certo. Para ele descer. Para virar o lado interno. Isso, isso. Que eu vou mostrar aqui. Tá. E isso é importante para ter um acabamento bonito na peça também, né? Às vezes a gente fala, não preciso fazer essa virar. Exatamente. Não fica legal. Ó, e aí o que eu faço? Eu vou, essa é a tirinha que eu deixei ela solta. Você cola com cola branca. Cola branca, isso. Tá, tá. Então, eu colei toda a lateral dela, porque eu acho que não tem segredo. Não, não tem não. E aí, para poder dar tempo mesmo, né, Cateau? De fazer o resto. E aqui você sobrepõe um pedacinho no outro, né? Dobrando para não sear. Isso, para dar o acabamento. Exatamente. Então, aqui, ó, eu vou passar cola em toda a extensão, tá? Que eu colei. E aí, pondo ela para dentro, ó, eu vou colar só a minha lateral. Tá vendo? Eu sujo um pouquinho só na borda dela. Aham. E só colocar o tecidinho para dentro. Ó. É só isso. Isso, Chico. Aí eu posso usar a minha dobradeira ou espátula. E ajuda bastante, né? Ajuda muito. Essa espátula é maravilhosa. Maravilhosa. Crespinho, né? Aham. Ó. Aqui é só assim. Você vai passando por partes pequenas. Por partes pequenas. Tá. E aqui eu vou descendo o tecidinho e vou colando, ó. Tá? Aí em casa fazer com calma, né? Entendeu? Vou colar a bordinha dela toda. Todinha. Bom, aqui eu vou... O que que eu faço? Eu vou sobrepor a minha tampa sobre um tecido, sobre o tecido que eu escolher para pôr o fundo, tá? Tá. Coloco ela aqui, ó. Tá. Vou riscar com o lápis. Vou marcar. Ó. Vou riscar a borda toda. Tá. Certo? Vou cortar. Uhum. Certo? E vou colar aqui, ó. Eu corto do mesmo tamanho? Do mesmo tamanho. É, na verdade é assim, você vai colocar, quando eu for recortar, eu sempre recorto meio centímetro para dentro, porque a bordinha vai ficar com sobra, entendeu? Quem não quiser cortar menos, pode depois tirar no estilete. Tirar o excesso para não deixar aquele babadinho, né? Exatamente. E eu vou mostrar aqui ela coladinha. Gente, isso aqui não tem dificuldade de fazer, mas você ficar atenta ao passo a passo para prestar atenção, porque a medida é de acordo com a sua caixa. E aí ela vai ficar assim, ó, coladinha. Bem certinha, tá? Certo? E aqui também. E aqui, para me dar o acabamento, Cátia, também, eu colo um cordãozinho de São Francisco com a cola de pano. Eu uso um copinho, ó, até, por conta de deixar assim, ó, do ressecamento. Porque aí a cola fica certa na pontinha, né? Então aqui, ó, é só passar bastante cola e não vai parecer nada. E eu vou colar todo o meu cordão São Francisco. Certo? Certo. E tem um ali coladinho. Pega, pega. Ali? É. Na verdade, esse está aqui, Cátia. Aqui, nesse aqui. O prontinho. Para a gente ver como que ele vem. Uhum. Ó. O cordão São Francisco é mais para... Só para tampar aquela emenda, né? Isso, isso. E dá um charme também, né? Fica lindo, com acabamento bonito, né? Então eu vou colar toda a extensão dela. Tá bom. Agora, assim, o que que eu vou fazer? Aqui, eu cortei também. Eu medi o meu diâmetro da caixa novamente, tá? O mesmo tamanho que a gente fez. O mesmo tamanho para a parte de baixo. Tá. E aqui, eu vou medir, eu vou tirar o diâmetro da tampa, assim, ó. Por exemplo, aqui ela tem vinte e dois. Uhum. Na verdade, aqui. Ela tem vinte e dois. Eu vou achar o meio da tampa. E já marco. E já marco ela, como eu fiz aqui, certo? Certo. Cortei a minha medida, descendo aqui, deixando faltar um dedo da marquinha. Do centro. De todo o diâmetro e deixo faltar um dedo. Então, só para você em casa entender, você vai medir primeiro a circunferência toda. Isso. Depois, você vai chegar no centro desse diâmetro, mede o diâmetro, vem ao centro. Isso. Depois, mede da beirada até a marcação, vê quantos centímetros tem. Diminui um dedinho, que é mais ou menos um centímetro. E corta a tira naquele comprimento da volta todinha da sua caixa, com a largura que vai ser determinada aqui, do centro até a beirada. Exatamente, Cate. Aí, o que eu faço? Eu vou terminar de colar, eu vou colar a bordinha toda dela, ó. E passa um pouquinho por cima do outro, né? Pode ser ou não, tá? Mas se não quiser, não tem problema não. E aqui, eu vou colar aqui, ó. Que não tem segredo. E como depois a gente vai colocar um acabamento, essa emenda vai sumir, né? Isso, Cate. Olha, e aí vai ficar aqui assim. Cheguei aqui, eu deixo sempre uma bainha a mais para fazer o acabamento, tá? Que na verdade era aqui. E aqui também eu colo, ó. Eu dou o acabamento aqui também. Para ficar sobreposto no outro. Isso, ó. Você cola e cada passo desse, eu tenho que esperar secar, né? Não, não necessariamente, não. Mas quando você vai continuando, ele não vai soltando? Não, não solta, Cate. Incrível, não solta. Ó, aí eu dou esse acabamento. Eu alinhavei antes também, para adiantar meu passo a passo. Tá. Mas não precisa alinhavar antes de eu colar. Eu posso colar normal. Aí aqui eu só alinhavei toda... Com a linha 10. Com a linha 10, isso. Aí o que eu faço? Alinhavado, eu tiro da agulha... E vou franzir, certo? Só puxo. Só puxo. Só que antes de eu franzir, eu já dou... Passo uma cola aqui, ó, na lateral. Só no centro. Não precisa todo... Não, não precisa tudo, não. Mas no centrinho ali vai ficar um pouco aberto, não precisa. Olha, só mais ou menos isso aqui. Tá, vamos dar esse sentido. Dá para ele pegar bem... Ó, só isso. Tá, Didi. Porque ela me ajuda a drapear. Aqui, ó. Entendeu? Segura aqui, ó. Ah, fica um fuchicão. Ó, tá vendo? Que lindo, ó. Por isso que você deixou um espaço ali no centro. Isso, porque assim, se ele fica muito junto, o drapeado não fica tão bonito. Ele fica sobrepondo um no outro, né? Fica, é. Então assim ele já me ajuda, ó. Ah, que legal. Tá vendo? Tu não tem o seu macetezinho, né? É, então fica bem acabado. Olha, muitas pessoas não gostam de alinhavar. Eu acho esse modo mais prático, porque eu acho que o drapeado, assim, tem pessoas que passam a cola e vai drapeando na mão. Mas ele não fica tão certinho, né? Não fica, assim ele dá um drapeado. Aí ele fica bem bonitinho, né? Deixa eu passar só mais um pouquinho de palhinha aqui. Ficou pouquinho, né? Aham. Aí a cola para tecido, tá, gente? É. Eu gosto essa de bisnaguinho, ó, que ela faz a vez do pincel. É, esse pontinho já ajuda, né? Entendeu? Ó, isso aqui. Agora o que eu faço? Aqui eu já colei, né? Já vai estar tudo cortadinho, certinho, coladinho, colado o cordão São Francisco. Nós vamos cortar as flores. As flores são assim, ó. O que eu faço? Então, eu, assim, para esse tamanho de caixa, eu determinei um tamanho, que seria... Aqui tem 22 de diâmetro, né? Isso, para esse tamanho. Eu fiz um quadrado de 16 por 16, tá? Que, na verdade, são 16 quadrados de... Ah, 17 quadrados de 16 por 16. Vou sobrepor no tecido, certo? Vou riscar, cortar. 17 vezes. 17 vezes. Em vários tecidos diferentes? Então, aqui foi a minha opção. Aí a pessoa... Ficou bonito, né? É, a pessoa também vai da criatividade e da escolha dela. Tá. Entendeu? Eu usei esses tons que eu coloquei todos na caixa, mas aí ela vai pôr a criatividade dela, né? Se quiser fazer num tom só, em vários tons, né? Ah, sim, isso, é. Tá. Então, aqui como que eu faço a flor, ó? Aí eu dobro ao meio. Tá. Dobro ao meio novamente. E dobro novamente. Tá. Tá? Para ele ficar assim. Dobrei, eu vou cortar dessa forma, ó. Tira a pontinha. Tira a pontinha e vou lá em cima, ó. E vou arredondando, tá vendo? Ó. Tá tipo um coração. Isso, olha, exatamente, tá? Tá. Aí o que acontece? Eu já, na prática, eu não preciso do molde, mas quem for fazer, no caso, pela primeira vez, pega um papelão, coloca em cima do papelão e risca o molde, tá? Vou mostrar aqui, ó, pra ficar mais fácil pra elas... Pra depois eu ter todos iguais, né? Isso. Aí risca ele, tá? Tá. Recorta, vai ficar assim. Com esse molde. Isso. Porque a hora que for cortar, Kátia, ele vai ficar todos à mesma altura. Porque senão tem hora um mais alto, hora um mais baixo. Isso, exatamente, ó. Aí coloca aqui. Tá. Na verdade é assim, ó. Isso. Aqui e aí corta nessa medida, certo? Certo. Bom, aqui... Eu tenho as três... Eu comecei com três, tá? Tá. Ó, aqui pode ser mais, pode ser menos. O total lembra de dezessete. Isso. Eu coloco ela no avesso e modelo ela na palma da mão, tá? Vê se você consegue fazer um... Pelo avesso e modelo ela na palma da mão, ó. E aí você vai virando um pouquinho. Até pra ir acertando, né? Isso. E ela vai dando o formato, ó. Ó lá. Isso, tá vendo? E ela vai praticamente vincando também já. Exatamente. Uma florzinha, ó. E aqui eu colo ela aqui, ó. Ah, você cola com cola quente. Cola quente, ó. Em todas você faz isso? Todas. Todas elas. Ah, eu achei que elas fossem costuradas, emendadas. Não, não. Tinha um palito aqui. Até aqui embaixo. Então, aí pode ajudar pra colar ela com a ajuda de um palito, de churrasco ou mesmo a ponta da tesoura. E vai segurando, né? É, porque assim, aqui você tem que dar o tempo da cola, né? É, não dá pra ter pressa, não. Uhum. Entendeu? Cola um, faz outro, cola outro. O que é que eu vou fazer? Quero. Aí você vira aqui. Segura. E aí, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Eu ponho o centro dela, certo? Eu ponho na frente dela, a outra, que é o meu miolo, que eu vou formar. Só pra ela não coisar. E aqui, ó, eu colo a outra. E você que faz isso, essa vincadinha nela aqui na mão, pelo avesso, pra quando abrir, fica no direito aí, né? Isso. Essa é o charme, chama flor doné, né? É lá. Flor doné? Flor doné. Flor sem dono. Hum, que legal. É, a história dela é muito legal. Que bonito. Aí coloquei três. Aí você pode pôr mais. Quanto quiser. Pode pôr quantas quiserem, certo? Eu achei que foi tão difícil de fazer isso. Não, Cátia. E quando a gente vê pronta, a gente não imagina, né? Não é? Acho que é tudo costuradinho, tá? É, não, não, não. Que legal. Ó. E aí? E posso fazer em tamanhos diferentes, como você fez ali em outras peças, né? Isso, isso. Então, aquela lá, que eu te falei, esse porta... Guardanapo? Guardanapo, elas são bem pequenininhas. Eu fiz a medida 5 por 5. Ah, e aqui a gente tá fazendo 17 por 17. Isso. Entendeu? E aí sai a florzinha, a história é. Então, vai de acordo com... Ó, aqui foi o meu miolo. Tá vendo? E aí a gente vai enchendo conforme queira. E aí eu continuo aqui, ó. Aqui, ó. Ficando bem cheinho, ó. Isso. Então, aqui eu já coloquei. Agora, Cátia, assim. Eu coloquei o paninho xadrez, que é a mesma coisa, pra dar um charme, né? Tá. Coloquei esse... Essa entretela, que eu vou cortar do mesmo jeito. Cortei o quadrado. Ó, do mesmo jeito. E ele é mais durinho, vê? Pega nele pra você ver. Aí ele dá uma encorpada no tecido. Mas é do mesmo jeitinho. Passo assim, do mesmo jeito. Também, tá? Aqui, assim, mano. Tá cortado. Mas ele fica armadinho, né? Isso, ó. Que é aqui, tá vendo? Tá. Isso quer dizer que eu posso misturar tecidos de texturas diferentes. Pode. Pra dar um charme, né? Com um tule, fica bonito, dependendo da cor que você vai fazer a caixa. Mesclando, né? Tá muito legal. Isso. Tá legal. Aqui eu deixei só algumas pra eu... Ó, se você quiser. Só algumas pra eu... Esse não tem direito e avesso, não? Tem, esse tem. Olha, esse riscadinho é o direito, tá vendo? Esse já é o avesso. Isso aqui é uma delícia de fazer. Enquanto assiste televisão, vai fazer, hein? Uhum. Né? Uhum. Já deixa a cola quente do lado. Ó, e aí assim, a gente vai montando as camadas, tá? Eu vou circulando. Vai ficar tudo igualzinho. Só, aqui, por exemplo, eu faltou aqui, né? Então, eu vou colocar aqui. Mas sempre que você coloca muito pouca cola, né, Cida? Olha, não tão pouquinha. Mas não pra escorrer. Não, não, não. Só onde vai a ponteirinha. É, só a pontinha. Aí eu seguro lá. Tá. Tá. E espero secar um pouquinho. Isso. E aí, ó. Aí, Cê, se você quiser pôr mais, ó, tem um lugarzinho aqui. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Aí, Cê vai vendo onde há necessidade de você colocar mais ou menos, tá? E você vai encaixando. Eu dou a sugestão, a sugestão de 17 pra esse tamanho. Mas aí, se a pessoa também quiser pôr menos, eu gosto dela mais cheinha. Ah, eu acho que é tão chique esse dica, né? Eu acho ela mais cheinha. Que linda, ó. Tá? Ó que linda que ficou. Certo? Certo. Bom, a tampa está pronta. Agora vamos, ó. Ah, falta só colocar a cianinha. Você colou as duas, né? Ah, sim. É, Tatiá. Aqui, ó. Eu só colo as duas cianinhas. Isso. Só colocar ela... Bom, pode ser cola quente ou a colinha super pano. Só dá voltinha. Coloca uma e depois a outra, se quiser, pra dar um efeito. Isso. O fundo é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Que eu fiz na tampa. Mesma coisa. Vou medir do mesmo jeito. Isso, isso mesmo. Ó, aqui eu só vou sobrepor também sobre o tecido. Hum. Tá? Ah, esse é o fundo. Ó, esse é o fundo. Esse é a tampa, na verdade, mas eu vou simular o fundo aqui. Tá. Vou colocar. Vou riscar e corto um meio centímetro pra eu subir aqui. Pra depois a gente dar um bom acabamento. Vou passar cola nela todinha. Vou sobrepor. Tá. Que eu vou mostrar aqui agora. Porque assim a gente já fica com o fundo colocado. Já com o lugar certinho do acabamento da união dos dois, né? Exatamente. E assim, ó. Aqui eu já sobrepus e já colhei. Deixei um pedacinho aqui. Para as visualizarem. Nossa, meu pincel pra ir na colinha. Peraí. Só um pouquinho, né? De cola esticando bem. Aqui eu deixei, mas é assim. Eu passo a cola no fundo todo e sobreponho ao tecido. Aqui eu tô fazendo já com o tecido colado, porque eu queria mostrar essa fase aqui. Mas eu faço tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E aqui eu vou colar as bordinhas. Ó. E viro. Isso. Aí eu vou subindo. Vou passar mais cola. Mesmo porque depois a gente vai fazer um acabamento aqui. Então eu preciso me preocupar que vai aparecer um pedacinho da caixa. Isso. Exatamente. E ela prontinha. A gente acha que é tão complicado de fazer, né? Não, é super fácil. E você sabe que eu amo fazer caixa redonda. É. Eu acho mais prático até e o efeito dela é muito charmoso. Eu acho que fica muito bonita. Eu gosto de toda caixa. Eu tenho mania de caixa, mas a redonda fica linda. A sextavada fica muito bonita. Fica bonita, né? E o bom é que é tudo a mesma técnica, gente. Não tem segredo nenhum. Não, não tem. Ó. Bom, aqui eu vou colar em casa tudo direitinho, com calma. E aqui é a mesma coisa. Mesma coisa que a gente fez na tampa. Vou medir o diâmetro da caixa. Tá. Tá? Com centímetro, porque a redonda ajuda muito o centímetro. Vou medir todo o diâmetro dela. Isso. E aí vou deixar sempre um meio centímetro pra eu fazer essa barrinha aqui, ó. Ó, você vira pra depois ela não desfiar e sobrepõe ao tecido. Isso, tá? Tá. E aí, Cátia, eu meço também a altura dela. A altura mais dois centímetros. Partindo daqui, ó. E desço. Mais uns dois, três. Ó, uns três, quatro centímetros, tá? Desço aqui. Pra ficar com essa virada aqui também, ó. Isso. E aí, nessa faixa aí que eu cortei, eu vou cortar a bordinha dela com a tesoura de picotar, que também não tem segredo, ó. Vou cortar aqui. Ah, pra não desfiar? Não, pra dar um acabamento. Ah, tá mais bonito. Até também ajuda a não desfiar. Verdade. Tá? Ó, aqui. E aí, só colar ao redor. Ah, sim, porque você não vai forrar a parte de dentro. Não. E a gente vai colocar o panetone? É, isso, Cátia, é isso mesmo. Se quisesse pintar, até poderia, vai do gosto de cada um, né? Assim, tem algumas que eu passei um verniz com glitter. É um verniz muito bom que ele não dá cheiro. É. Mas, assim, eu não coloquei porque não é todas as pessoas que querem colocar como opção, porque é alimento, né? Aqui a gente pode fazer o mais simples e cada um incrementa como quiser. Exatamente. E é bem pouquinha cola pra não manchar o tecido, né? Isso. Aham. E o bom que essas caixas a gente encontra em todos os formatos e tamanhos diferentes. E tecido hoje em dia é uma variedade tão grande, tão baratinhos, né? Isso. Ó, Cátia, aqui, eu só, deixa eu dar uma dica. Todo tecido xadrez, listrado, poá de bolinha, não esticar pra ele não perder o formato dele. Porque senão fica meio torto, né? Isso. Entendeu? Você vai seguindo, realmente, só sobrepondo, ó. Tá. Tá vendo? E aqui, eu vou acabar de passar. Depois você faz o mesmo do lado interno, né? Isso mesmo. Vou passando a cola e esticando como a gente fez lá. Isso. Você trouxe outros formatos também? Trouxe, Cátia. E o mais interessante, você usou o mesmo tecido, muitas delas, mas parecem peças completamente distintas, né? É verdade. É tão legal isso. E as coloridas, é que assim, agora a gente tá na fase do Natal, e assim, a gente, que é artesã, começa a fazer setembro. Eu tava falando pra minha aluna essa semana. Você, parece que você não tá dentro do clima ainda, setembro, outubro, sabe? Pra pegar e fazer de Natal. Quando começa a chegar perto do Natal, começa a vir tanta inspiração. Tanta ideia. É o momento, né? É verdade. Ó. E aí, mas aqui, pra quem quer ganhar dinheiro, assim, fazer em grande escala, tem que começar lá pra setembro mesmo, né? Aham. E aqui, eu vou fechar, ó, só unindo os dois, ó. Só esticando bem a colinha de novo. Isso, ó. Tá? Que já tá a bainha feita, que eu fiz. E aqui, eu também vou colar a extensão todinha. Só isso. Aqui não tem segredo também. Pra dar um acabamento bem bonitinho. Isso. Quanto que você estime que seja, assim, mais ou menos, o gasto? Depende do tamanho da caixa, mas uma caixa com mais panetona. Eu coloquei, chutei bem alto, 30, porque essa caixa eu paguei um pouquinho mais caro, tá? Depende do lugar, né? Da época, do lugar, sabe? Porque agora eles aumentaram tudo, né? É verdade. Então, essa caixa, acho que eu paguei 22 reais. Então, mais caro foi a caixa. Foi a caixa. Entendeu? Se eu quiser fazer a caixa com cartonagem... Ai, fica linda. Não é? Porque aí já cai o custo lá embaixo e o seu lucro é maior, né? Isso, é verdade. Apesar que fora da época, a gente acaba encontrando baratinha também a caixa de panetona, né? Ah, sim. De panetona, né? Então, mas é esse caso. A gente tem que procurar Natal fora da época. Tem que comprar as coisas pro Natal em setembro e outubro. Chegando o Natal, você já tá com tudo certo. E então, você ganha dinheiro. Mas não são todas as lojas que em setembro e outubro já está vendendo... É, só pra quem vai comprar em grande quantidade, né? Isso. Então, aqui eu vou pular, normal, ó. Não tem segredo. E depois arremato aqui embaixo com a cianinha, né? Isso, ó. E só descer. Tá? Olha que linda que ficou. Não preciso impermeabilizar esse tecido, né? Não, não, não precisa. Mas se quiser passar uma termolina aleitosa, pode passar. Mas bem esticadinha, né? Bem esticadinha, é. Aqui eu vou pôr a cianinha, tá? Que não tem segredo. Fica do mesmo jeito, ó. Ó. Ah, e aqui também, Katia, que eu esqueci. É, vou pôr duas cianinhas aqui e vou colar uns lacinhos, porque aí é a decoração de cada um, pra dar o charminho, né? Deixa eu só colar esses lacinhos. E fica tão bonito, né? Tão fácil de fazer. Bom, o custo, lembrando, é de 30 reais a peça, porque só a caixa, a Cida pagou 22. Se você pagar a caixa menos, claro que o seu custo vai cair muito mais. Olha que linda que fica. E pode vender a pelo menos uns 60 reais, né, Cida? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Se tem local que você consegue vender até um pouco mais. É, depende do lugar que a pessoa mora, né? Entendeu? E assim, a pessoa que quer dar um mais sofisticado, um presentinho, sei lá, com... com o panetone, ela já é uma ótima opção, porque a sua caixa já é um presente, né? Ai, eu adoro caixa. A minha caixa é presente sempre. Ai, eu também faço. Ou então quem faz um panetone. Isso, isso. Né? Faz a presente do panetone, faz um bolo. É verdade. Não, sei lá. Coloca na caixa, fica tão lindo. Agora dá uma olhadinha nas outras aulas aqui, que você pode aprender com a Cida. Olha que linda essa caixa, ó. Hum, é com sachê, que lindo. Tá vendo? Outras peças, se você reparar, todas, a maior parte, não todas, com os mesmos tecidos. E você pode incrementar e fazer peças diferentes. Gente, você tem apostila também, Cida? Tenho, esqueci de trazer hoje. Mas você quer saber das apostilas, dos cursos. Agora você tem uma paradinha e volta. Agora parei só em fevereiro. Só em fevereiro. Mas aí, nota direitinho o telefone da Cida Frias, pra você já reservar depois, pra fevereiro, os seus cursos de artesanato. Quem nunca fez, fique tranquila, que você vai aprender. E o melhor, vai se descobrir nessa arte, que é uma delícia. É uma terapia, né? Eu adoro. Olha, o telefone da Cida Frias é o 0, operadora 11, 2909-4705. 2909-4705. Posso fazer um agradecimento? Eu queria agradecer a equipe toda da Gazeta, que sempre me acolhe com muito carinho. Muito obrigada. Queria mandar um beijão pro meu filho, que tá na Austrália, que faz três anos que eu não o vejo. Ih, ele tá morando lá? Tá. Filho da cada aperto na gente, né, não? Então, aí, quando ele assistir o vídeo, aí, pelo menos... Ah, como é o nome dele? Felipe. Ah, esses Felipe. Eu tenho um Felipe. Esses Felipes adoram ficar longe da gente. Aí, queria mandar... Beijinho pro Felipe, viu? Obrigada. Eu queria mandar um beijão pra todas as minhas alunas, que compartilharam comigo o ano todo, pra minha família. Um feliz Natal pra você, tá? Obrigada. E você também, muita paz, viu? Obrigada, igualmente. Obrigada pela oportunidade. Te espero em 2012, viu? Obrigada. Sucesso pra você. Obrigada. Olha, comece a fazer artesanato, que eu tenho certeza que você vai se encantar. Será que é a higiene mental que você pede? Ah, eu tenho que esquecer meus problemas. Essa é uma boa ideia pra você. É um bom início. É o primeiro passo. Agora, por...